E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô tão de boa, rapaziada. Eu não tô muito de boa hoje, porque o negócio é o seguinte. Aconteceu uma coisa que me deixou bem triste, sabe? Tipo um negócio assim que me deixou bem chateado. E eu vou explicar aqui pra vocês. Eu marquei um encontro com uma menina, aonde eu conheci em uma rede social de relacionamento. E eu fiz um vídeo indo encontrar com ela, aonde eu postei aqui no canal já. Vocês já viram esse vídeo, né? Vocês estão ligados aí o que aconteceu. Mano, eu tô bem chateado, porque nesse vídeo aconteceu o quê? Aconteceu que eu fui num encontro, mano, com esse carro aqui, ó. Fui num encontro com o meu Uninho, né? E a garota não gostou muito, mano, porque tipo, ela achou que eu ia com a Porsche. Esse carro aí, ó, que é o meu carro mais top, né? É o meu xodó, né? O Uno também é o meu xodó, só que a Porsche é mais. E aconteceu, mano, o pior. Vocês já estão ligados, quem é inscrito aqui no meu canal há bastante tempo, sabe que eu faço bastante teste aqui, né? A gente já fez teste vestido de mendigo, a gente já fez teste indo num encontro com um carro mais antigo, a gente já fez o teste indo num encontro com uma bicicleta, com uma mini moto, né? Tipo, a gente gosta de fazer teste aqui no canal. E, mano, dessa vez eu fiquei bem chateado. Ela me deixou pra baixo, mano, ela esculachou o carro, sabe? Tipo, ela falou muito mal do Uno. Eu gosto dele, ó. Ele tem suspensão ar, ó, se liga, ó. Ó, vai lá atrás, ó. Olha aqui, ó. Olha o tanto que desce, ó. Ó, olha lá. Tá ligado? E ergue também, ó. E a faixa também, ó. Tá ligado? Tipo, mano, eu gosto muito desse carro. E ela não gostou que eu fui no encontro com ela de Uno. Então, o que que eu pensei aqui? Ela pediu pra mim vir aqui em casa e pegar a Porsche, né? Ela falou que queria, que queria que eu viesse aqui, buscasse a Porsche pra encontrar com ela. E eu pensei a seguinte coisa. Eu vou fazer isso. Porém, eu vou dar uma lição de moral nela. Eu sei que vocês gostam de ver pessoas de má índole se dando mal aqui no canal. E eu acho que também é uma lição pra vida da pessoa. Afinal, eu acredito que ela nunca mais vai humilhar alguém, né? Por tão pouco caso. Jamais você deve decidir se anda com uma pessoa, se tem amizade com aquela pessoa, se tem qualquer coisa com aquela pessoa, por conta de bens materiais. Então, a gente vai sair daqui agora. Espero que ela esteja me esperando lá ainda. Ela disse que ia me esperar no mesmo lugar, que era só pra mim vir aqui em casa, pegar a Porsche e encontrar com ela de volta, que não ia ter problema. Enquanto eu vou saindo aqui de casa, eu quero pedir pra você que tá assistindo esse vídeo, deixar o like aqui. Você que é novo, ainda não é inscrito, se inscreve aqui, porque a gente tá com uma meta de atingir 14 milhões de inscritos aqui no canal até final do ano. Então, conta com a ajudinha aí de todo mundo que tá assistindo. Você que é novo, você que tá chegando agora, deixa o likeão, manda esse vídeo pra geral. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Manda o vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e manda esse também, beleza? Ó, conta com a ajudinha de todo mundo aí e comenta aqui embaixo também se na cidade de vocês isso aconteceria. Será que na cidade em que você mora, se você arrumasse uma mina através de uma rede social de relacionamento com fotos de Porsche, será que se você fosse de Uno, ela trataria você da mesma forma? Deixa aqui nos comentários, que eu tô com essa curiosidade aqui pra saber. Bom, sem mais delongas, rapaziada, ó, parceira, tô aqui no jeito, vamos entrar ali, ó, vamos ligar, um chinelão, aquele jeito, né? Afinal, o que ela me disse, o que importa é o carro. Vamos ligar aqui esse negócio, né? A gente sair daqui de casa, porque, mano, eu não aceito, sei não, velho. Hoje, ela vai ter uma... Ó. Eu queria andar de Porsche, eu vou dar o gostinho, rapaziada, só um pinguinho, né? Só um pinguinho. Então, ó, sem mais, aqui vamos, partiu. Vou fazer mais uma trollagem aqui no canal. Bora lá. Bom, rapaziada, falei pra vocês que eu ia voltar de Porsche, né? Só pra gente ver qual que seria os argumentos da Bruna, hein? Menina que a gente saiu no vídeo anterior. Tentamos sair, não conseguimos sair, né? E... colar de Uno. A menina não quis nem saber, foi esse culacho total. E... Tô chegando aqui, ó, no endereço, né? Da... casa da amiga dela, que ela falou que ia estar lá me esperando. Falou que ia esperar eu voltar, pegar a Porsche, voltar lá. O que eu achei tiragem, né, mano? Achei bem tiragem, assim, sabe? Tipo, não achei nada legal da parte dela, mano. Eu acho que você não deve definir aí uma pessoa através do carro, da moto, do dinheiro, da casa que essa pessoa tem, né? Você tem que escolher as pessoas que estão na sua vida através do caráter delas, né? Da humildade, da sinceridade, da verdade. Essa pessoa é uma pessoa honesta, é uma pessoa do bem. E não por bem material, né? Acho que bem material não define caráter. Então, eu não sei, tipo, o que passa na cabeça de uma pessoa que julga alguém pelo fato de um carro ou de uma moto boa. Eu sei que é assim. Tô chegando ali, dentro de Porsche, e... Mano, eu acho que eu não vou conseguir engolir, né? O que ela fez eu passar. Por mais que, tipo, eu sou uma pessoa que tenha a mente flexível, eu acabo não levando pro fundo do coração coisas ruins que fazem contra a minha pessoa. Tipo, isso de me humilhar só porque eu fui no encontro de uno, né? Eu acho que eu não vou conseguir engolir, eu não vou conseguir fingir que nada aconteceu, né? E... Cara, eu vou dar uma lição nela, velho. Vou ter que falar umas verdades aí, né, mano? Lógico que é uma lição moral, né? Ou... Quem sabe a gente não consegue abrir os olhos dela e ela se tornar uma pessoa, assim, que não julgue, né? Pelo carro, pelo dinheiro, pelo bem material da pessoa, né? Em pleno 2022, você aí, julgando pelo carro ou pela morte. Complicado, rapaziada. Já de princípio, vai me ajudando aí, mandando esse vídeo pros seus amigos, manda pro seu tio, pra sua tia, pra sua prima, pro seu primo, pro seu namorado, pra sua namorada, pra sua amiga, pro seu amigo, manda esse vídeo pra todo mundo, né? Quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreve aqui, se inscreve, a gente tá com a meta de chegar em 14 milhões esse ano ainda, esse ano ainda. Então, conto com a ajudinha aí de todo mundo que tá acompanhando. e tô a 290 metros do endereço, né? Na casa da amiga dela, porque ela disse que estava na casa da amiga dela, que era pra me encontrar com ela na casa da amiga. E ela disse que vai me esperar e eu tô vendo aqui que ela tá esperando. Tá esperando, tá lá na frente. Ai, cara, eu vou falar bem a verdade pra vocês, mano. tem coisas assim que me partem do coração. Eu me sinto triste tipo por ela, sabe? De tratar alguém assim. Mas enfim, vamos fazer o que a gente sabe de melhor que é trolar as interesses. Bruninha! Voltei, amor! Eu achei que você não ia me esperar. Ah, eu fiquei esperando, né? Ah, você é um amor de pessoa, né? Pode ir pro André, Bruninha, André. Tá de boa? Demorei? Não. Não? Tudo tranquilo? Uhum. Agora não tá mais... Agora sim, né? Agora é isso que a gente combinou, né? Mas então, mãe, mas o que foi que a gente combinou? Porque eu não lembro de ter, tipo, combinado de sair com o carro. Eu lembro da gente ter combinado só de sair, sabe? É, a gente combinou de sair. Então... Porque eu achei que você ia vir com esse carro, né? Mas se eu viesse de ônibus, você não iria? Não. Poxa, o ponto de ônibus nem é longe daqui, eu acho, né? Eu não entendo. Mas assim você fica mais tranquila? Aham. Assim é bem melhor. Mas por quê? Por causa do carro? Fazer de tudo. Hã? De tudo. Fazer de tudo? É melhor assim. Mas o que é melhor aqui? Eu não entendo. Eu acho que esse carro aqui é igual o outro. Na verdade, aquele eu acho que fez até melhor porque esse aqui faz muito barulho. É que lá não faz barulho. Não faz barulho. Só o compressor que liga lá, né? Mas é porque, tipo, é moderno, né? Sua amiga não... Não, não. Não falou nada sobre isso? Você nem tentou pedir a opinião dela? Não, a gente não falou ainda sobre isso. Ah? Mas ela vai concordar comigo, né? Você acha que ela vai concordar com você? Ah, acho. Mas e agora? Você caiu pra onde? Sei. E agora com esse carro dá pra gente fazer qualquer coisa, né? De um, não, não dá. Não, mas de um, não daria também? Se a gente quiser ir pra praia, quer ir pra praia, agora, né? Pega um, não vai. Não vai pra praia. Claro que vai. Não, vai. Não vai. Ainda gasta menos do que aqui, né? Não. Acho que é assim. Ah, tá tranquilo, sabe? De boa. Nem esquenta a cabeça, assim. Mas... Não, mas é que de Uno não dá, entendeu? É melhor que a Ford. Mas qual que é o problema do Uno, assim? É tipo... É carro velho, tem trabalhador. Tem que entender, assim, onde que tá o... Ainda mais aquela escada em cima, é horrível. Mas por que? A escada te envergonha? Você andar no carro, que tem a escada em cima? Tudo. Tudo como? Tudo como? O Uno, a escada, entendeu? Não, não combina. Aquele carro, a FIPE dele dobrou depois da pandemia? Como que você vê defeito no carro daquele? Porque não vê defeito no carro daquele. Não, tem tanto carro pior por aí. Eu acho que tipo assim, se fosse uma carroça de boa. Não. Sabe? Sim, um carro bom. Carroça, eu acho que... De Uno, não. Eu não vejo problema nenhum no mundo, sabe? Bom, mas assim, você falou que aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Aham. Então, eu já até sei o que a gente pode fazer. O que? O que você acha? Não sei. O que você acha? Não tem noção? Não. Eu acho que assim, ó, como você escolhe pelo carro, acho que é melhor você pegar e descer e ficar aqui, sabe? Fica aí, ó. Tipo, Descer aqui. A gente trabalha na energia dele bater uma laje ali, daí você compra um carro ou pede para a sua vida. Quer me deixar aqui? É, porque eu acho que eu vou desistir. Você falou que a gente pode fazer o que a gente quiser. Pode. Então, aqui, eu acho que você nem está longe da casa da sua amiga, acho que você consegue chegar lá a pé de boa, né? Então, se você puder descer, hein? Não estou interessando. Você vai só descer? É, vai ser um jeito, né? Porque, meu, achei você muito interesseiro só porque eu fui lá com aquele carro, né? Se você, tipo, tivesse aceitado e junto comigo ali eu teria pegado e ido até esse carro aqui e não sairia com ele do mesmo jeito, mas não sei pra quê. Eu acho que eu me senti humilhado, assim, rebaixado. Acho que eu nunca me senti tão humilhado na vida. Então, acho que, tipo, é melhor pegar e cancelar e se rolar e se rolar. É, sei lá. Você tem certeza, né? Você tem certeza. Claro que eu tenho certeza. Tem uma coisa que eu tenho certeza é isso. Vai na bota. Fica aí, velho. Muito interesseiro, mano. Vai na bota, mano. Mas eu acho que tem cabimento ou parado dessa? Julgar apenas pelo carro? Não faz sentido, mano. É sério, velho. É sério, mano. Não precisa ser. Merece seu like. Merece seu like e merece o que você manda pra geral. Manda se inscrever no canal. Manda deixar like aqui, ó. Mandar pra todo mundo. Tchau, interesseira. Interesseira, velho. Interesseira. Como que eu vou me sentir à vontade do lado de uma pessoa que me julga apenas pelo carro que eu tô? Tá ligado? Eu vim de baixa. Vim de uma cidade pequena, de um lugar onde existia pobreza pra caramba, né? Minha casa, onde eu cresci até meus 20 anos de idade, nem piso no banheiro tinha, né? Você tinha que tomar banho com a sacola no pé pra sair do banheiro sem barro no pé. Tá ligado? Aí, tipo, mano, eu era muito feliz assim também, né? Então, assim, rapaziada, ser julgado apenas por causa do carro, mano, é... realmente, tipo, me deixa muito chateado e não vai ser hoje que eu vou aceitar isso pra minha vida. E diga a quem tu aceitas em sua vida que eu até direi como será a sua vida. Mike 2022. Sei lá se essa frase já foi falada por alguém, mas eu acho que é bem assim mais ou menos que as coisas funcionam, né? Tipo, se você aceitar pessoas que declaram que só estão com você pelo que você tem, quanto que você vai encontrar pessoas na sua vida que estão do seu lado por quem você é? Ai, meu Deus, eu sou um filósofo. Eu sou um filósofo, eu mereço um like aqui, rapaziada. Eu mereço um like nesse vídeo. Se inscreve aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá? Manda esse vídeo aqui pra todo mundo, manda aí pros seus parentes, pros seus amigos, pros seus primos, pra sua tia, pro seu papagaio, manda pra todo mundo. Vou fazer no seguinte, vou encerrando por aqui, muito obrigado todo mundo e até a próxima manhã. Nóis! Valeu! Ui!